Vamo ver o que eu posso fazer aqui Hummm... Nunca morto. Disponível em Gorgoroth Tem duas em Gorgoroth pra fazer. Eu vou lá vai Cale a boca Celebrimbor. Cale a boca imediatamente Caralho Tá, é o Tariel seguindo as Gorgoroth até essas ruínas assombradas. Tudo que querem? Vessels Se tiver katsina eu aproveito pra comer Tem katsina, hein? Não tem katsina. Foda. Só queria comer Vessels Olá, é o Tariel Onde quer que te encontrem, sempre a Nazgul por perto Enquanto usar esse anel, eles estarão mais perto do que gostaria Por ora, não. Quantos Nazgul existem? Acabou sua pergunta, né? Apenas um Isildur O rei que cortou o um anel da mão de Sauron E usou na própria mão É o legado dos seus anéis que ele brimbor Isildur Esses homens morreram em Minasítia Eles não são mais homens Então, né? Não hesite A única piedade para eles é a morte Feito para você Não escapará de nós Tá de reto o satanás Deixou uma piedade Deixou uma piedade sucumbir Provocar seus inimigos Negar-nos Negar-lhes descanso Voltá-los contra seus irmãos Existe algum artifício sujo Que o Rei Bruxo não utilize Deve haver bem mais deles É melhor que não nos vejam chegando Trema! Teus amigos voltam-se contra ti! O cara está olhando pra cá Vai ficar meio complicado Volte a descansar! O Talion tem vários problemas A gente precisa subir Você pode subir? Obrigado! O Talion sai de perto Pega isso aqui No passado eu comandei exércitos de homens Agora eles me seguirão novamente Você está livre da escuridão Me assusta não, Nazgul Eram teus companheiros Agora são meus escravos Que sinto! O Talion ficou bravo porque eles não eram mais homens Ah, ficou bravo porque o Talion está com dó Basicamente Aquele clássico negócio de apocalipse zumbi O cara acabou de virar zumbi Fala não, mas você é meu pai Fala foda-se amigo É um zumbi agora Foda-se Fala foda-se Fala foda-se Fala foda-se Você vai vir aqui Se tornou mais device Feito Fala foda-se Zimb Vid Vem, Arnalha! E Sildor deve estar perto. Os pólis da Serra já não tem o poder aí pra quem tá assistindo. Ah, vai demorar ainda pra aparecer os espectros dos anel, nossa! Acho que nem vai aparecer na série isso. Tu te submeterás ao Rei Bruxo e conosco morrerás ou morrerás. E eu o trarei de volta da morte como meu servo. Faça a tua escolha agora. Vem em frente, Miss Sildor! Vamos lá, Zorda. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, Zorda! Vamos lá, Zorda! Pcesse para a sua escolha. Vamos lá, Zorda! Pusse para a sua escolha. Tá nem perdendo vida, o turno, velho. Ninguém pode desistir, arderá! Cumpra-se com a luz, Dalion! Cancelar o ataque dele, minha filha. Fica tranquilo. Compartilhará! Eu dormi! Eu acho que... eu buguei a parada. Oi? Ainda não consegue entender, mas logo estará feito. Todos os chamados servirão ao Senhor do Escuro. E não há escapatória, nem na morte. Castamir. Ele ainda serve ao Senhor do Escuro. O que é o Senhor do Escuro? A Boa! A Boa! A Boa! A Boa! O que é? A Boa! A Boa! A Boa! A Boa! A Boa! A Boa! eu sei que o diabo está fora do meu caminhão um dos seus pares não vou kali... eu não vou alcançar a perfeitura eu não vou alcançar eu não vou alcançar eu não vou alcançar como é que ele vai nos demorar Já fugiu, já, Mirna. Ele aumenta suas forças ao passo que as reduzimos. Não há inimigo mais forte. Todo inimigo tem uma fraqueza, ou uma força que possa ser usada em nosso... Castamere General Castamere é o líder das forças militares de Minas Itur, o filho de Gondor e herói de da guerra condecorado. Por muito bem, como o único homem capaz de conter o avanço das imensas forças invasoras de Sauron. É um líder bem respeitado, porém exigente. Sua perspectiva prática e firme permite a ele encontrar soluções ousadas e assumir riscos calculados para alcançar seus objetivos. Castamere veio de uma família militar, seguindo os passos do pai e do avô. Apesar de sua aparência austera e inabalável, tem uma relação afetuosa com a filha Idril, a quem ele ama acima de tudo. Embora pareça não ter senso de humor, um olhar mais próximo revela um homem inteligente e profundamente preocupado com o destino da cidade e que começa a deixar transparecer o cansaço. Castamere é inteligente o bastante para reconhecer uma situação desesperadora, mas pragmático o bastante para tomar para si qualquer vantagem do inimigo sempre que puder. Com o cerco dos orques se estendendo, o peso do cansaço enfim chegou. Disposto a fazer qualquer sacrifício pela segurança da filha Castamere, chegou a um acordo com o Rei Bruxo. A segurança de Idril entre qualquer cidade e o Palantir em suas dependências. Com o Palantir em mãos, o Rei Bruxo matou Castamere e transformou Minasítio em Minas Mórgol, dispersando os poucos homens sobreviventes. Mas nem a morte deu fim à queda de Castamere. Ele foi reanimado como uma criatura tumular pelo Nazgú e Zildur para desafiar o Atalha mais uma vez. Eu acho que você esqueceu um fantasma aqui. E assim, eu nunca vi fantasma dormindo, acho que essa é a primeira vez. Se ele está dormindo... Mas dá uma recolhida aqui, Zildur. Os irmãos da corrupção reerguem seus mortos, pressa, pressa. O cheiro de morte paira, uma confusão de gols, eles se erguem e erguem. Assim como se erguem, eles cairão. Foge da corrupção, foge da inundícia! É aqui que bateu, esse monte de gols, viu? Ah, é. Agora não sei por que tem um que está contando, tem um que não. É só me matar uns que spawn, né? Devemos destruir os montes de ghouls. Só assim eles pararão. Vamos lá? O que está? Faltam oito Faltam oito Ué Tá faltando algo Faltam oito Faltam demais Olá, tudo bem? Eu posso purificar aqui, eu tenho que descer Faz sentido Faltam oito Faltam três grupos Faltam oito Faltam dois Faltam Faltam Não conseguiremos interromper o ritual Se não acabarmos com esses gols Faltam oito Faltam Faltam oito 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 Ah, eu não vi o B, mas até agora apareceu um B para eu voltar no novo Aí, 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 vai para ele Zulka! Você acha que Hologs nascem em árvores? Mostre-se, assassino! Zulka! Hum... Influenci na vergonha do Sombrio Não vai adiantar nada se curtir um contra ele Estava querendo chegar na surdina? Não, estava correndo Será que não percebe o barulho que você faz? Não, peguei a melhoria quando eu corro não faço barulho? Como assim? A favor de se queimar? Ah, que coisa, hein? Eu não sei não É verdade É verdade Se eu sou bem-me A B ali Well, vai! Se eu for o C.O.C.A.M.T., um bupão O B, o B, o B tá a meta ali, mano Eu sou seu find Dark Venha, lute com dignidade Nãããããã O que que foi isso? I Acho que o B eu tive é matar um Capetão Caralho, eu quero ir lá entre o Zoolog e não em cima de Iros Isso, isso, apertei a RB na direção do log Vem comigo, vem contigo Caralho 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 Sirvo, Sr. Brilhante! Vai embora! Eu já vi isso aí antes! Vou limpar essa galera aqui, velho! Você é meu! Vamo lá, Azuka! Você é meu! Você servirá, Sr. Brilhante! Vou servi-lo bem! É isso que eu espero! Já tenho três aqui já! Vamo lá, acho que você ganha, amigo! Confio total nessas habilidades que eu tô junto! Tente ser um desafio de verdade! Vamo lá, vamo lá! Que graça! Reage, meu filho! Vamo! Não faz nada, velho! Vamo lá, Vamo! Vamo lá! É só desculpa! Você tá ali... Não, ele é de caminho! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Arrrrrr! Arrrrrrrrrr! Ah, que estúpido! Oh Ah filha da puta E aí cara agora só veio cagar tudo aqui Ah Super paciente Você se juntará a mim Vamos ver, vamos ver Ou já pegou a arcos dele o outro Esse chefe é astuto Precisamos de mais informações antes de enfrentá-lo Sem soar o alarme, aí fudeu né Respe! Ah! 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 Eu acho que o cara deve ser acima do level 40, nem vou conseguir dominar esse daqui Ah! Eu não conheço o Zodio, mas tomara que seja ele Não será que o Zodio vai deixar o Zodio Ah! 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 Agora você desafiou a arma muito sem querer Tome! Boa cachorro, peraí, tô chegando! Mano, não deu nem tempo de eu chegar num lugar, velho! What? Liberado, boa noite! Eu vou pegar aquele cara ali, ó. Aterrorizado, se ele não morrer eu tô chegando lá também, pido. Deixa eu chegar, velho! Não deve resistir! Você nunca fez um senhor brilhante! Truques sujos são inúteis! Eu sou forte! Eu sou forte! Ah é? Você é forte? Então tá bom. Vamos saber. Vamos ver. Esparta! Covarde! Esse aí estava mesmo tentando ser esperto. Não confunda meia dúzia de truques com inteligência. Aquilo foi artimanha. Um macete. Vamos tentar de novo, velho. O cara tomou um 1-taps e desapareceu. É brincadeira, né? Não, mas ele está no seu pai, aqui nossa, vai ao outro lado. Não me deixou de voltar! 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 Quando o chefe perceber como seus orques morreram rápido, ele chegará aqui quase da mesma maneira. Puxa, tá com problema aí no pé ou é o talhão? Ah, é antes de calar isso aqui. Mas a torre não. Enfim, é tudo de defesa bosta. Você passa dentro de Mordor, isso aqui é em mais regiões de Mordor ao invés de duas só. O primeiro jogo é só duas regiões, esse aqui tem a chama 5 ou 6. Não, logo não vai dar certo. Será que o meu cara ainda é guarda-costa depois de ter traído ele? Você é uma copia de soladeira, não é mesmo? Quando eu te pegar, as coisas vão ficar bem explícitas bem rápido. Se eu tivesse mantido o guarda-costa depois de tomar uma lançada nas costas, seria impressionante. O que você não entra na lista dos passos? Você não iria? Eu sou tão feliz. O que você percebeu? O que você percebeu? O que você percebeu? O que você percebeu? Você que começou, agora vou acabar com isso e com você Segura esse saco De novo, vai fugir Pior que ele não vai deixar mesmo não Caralho, ele corre muito Usar embolcho de órfãos Vamos derrotar Sauron Você é o líder Interromou o ritual e para as capitães se tornaram escolhidas De novo isso Todo dia é isso Muito bicho Vamos cá Vamos caralho aqui E... Tá respondendo comentário no youtube aqui. Que é todo o mesmo tempo, o cara faz live, responde comentário, é uma doideira. O Nazgul detém alguns de seus seguidores. Devemos resgatá-los. Quanta lealdade aos orcs. Lógico que ele é leal, porque ele é briga para o El Sauron também. Eu não sinto nada, não sei do que você está falando. Isildur! Sabíamos que virias. Agora, junta-te ao nosso exército. E serve ao rei bruxo. Glide com isso, Nazgul, apenas Glide com isso. Um monte de coisa, mas não foi. Mas parece que você tenta soltar os caras. Tá vendo? Vem vir, é traio do... 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 Tô logo acertando. Ah, é muito chato pegar nas guma, por aí vai ficar bem rapidinho. Estão realizando algum ritual? Ah, vá. Ele está aqui! Tá em processo, amigo, essa libertação. Ah, ou não. Caralho, você é uma inútil, hein? Tá do lado fazendo o que, velho? Tá de espectador ali na luta? Na moral, velho. Tá de espectador ali, velho. Devemos resgatá-los. Quanta lealdade aos orcs. Não me deixem aqui, eu quero lutar! Morte ao inimigo! Ah, agora eu ia falar pra caralho aqui. Agora, junta-te ao nosso exército e serve ao Rei Bruxo. Morte ao imbrando aos orcs. Nome xadalho, por aí! Morte ao inimigo! Morte ao inimigo. Vocês viram? Vocês viram? Morte ao inimigo. Morte ao inimigo. Meu Deus do Céu.. Meu Deus do Céu.. ... Tomei um mole foda aqui. Vocês são incríveis, incríveis apenas, pelas barbas do proveito de gente na minha vida, uma vez só, obrigado. Ainda sim, imediatamente! Eu sirvo ao Rei Bruxo! Faz muito melhor, porque o Rei Bruxo é muito mais legal. Mas tá bom, é o que você quer então. Tome! 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 E morra a ceia! Ele tá guarda, tá queimando! Você me salvou do Snavo! Sempre amigo, pode deixar. Espera aí, salvar esse cara aqui. Fora que o único objetivo de eu ter pego três capitães é pros três capturados. Obrigado! Se não tivesse nenhum capitão, ninguém teria se capturado. Tão livres! Você é meu! O Senhor Brilhante é Silvestre! E quem destrói o Escolhedo? Ah não é? Então toma! Ah, você matou brutalmente o Uruk perverso, não foi? Ah, quem dera! Matei sim, porra! Matarei de novo até! Mas o que aconteceu com os gráficos? Morreu! Nosso exército continua forte. E é quase certo que os Nazgûl não podem nos encontrar. Mas eles ainda não foram derrotados. Enquanto estiverem lá fora, não estaremos a salvo. Você menos ainda. Pois é, Master. Você facilitou pra eles, né? Mas não seguem primeiro. Tranquilo ainda. Dominação Sombria, finalmente! Uhuuu! Agora eu posso pegar os caras de longe. Nossos seguidores voltaram e os Raidir estão seguros. O poder dos Nazgûl foi diminuído. Ainda assim, a apreensão cresce. Carna pode ter sobrevido à batalha contra o Balrog, mas agora os apótes de Zog levam a guerra até ela. Veja o lance de Carna. Eu tô contando os anteriores. Não, mas aí não vale, não vale. Falou 100, manda 100. Falou 200, manda 200. Falou 300, manda 300. A regra é clara. Muito obrigado pelos bits. Eles vêm por Carna. Então devemos destruir seus totens. Vamos purificar totens. Será que depois desse aqui que eu libero a escola dos bruxos? Encontre a grande árvore. Eu queria recrutar uns orfes bruxos. Não, não. 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 Vamos só fazer esse avião. Vamos lá. Tá certo. O primeiro lugar aqui vou eu? Isso aí Master, muito obrigado pelos bits. Eu odeio muito pegar esses totem, ainda mais quando tem a pôr do arqueiro me atira, filha da p***! A moral, como eu odeio esses arqueiros, né? Parece desperdício queimar tudo! É maldição e fogo é a única coisa que consegue curar isso! Ele mancha o ritual! Ele mancha o ritual! Obrigado, cara, agora! Obrigado! Por favor, continue assim! Eu não sei mais racista do que eu fiz! Isso! Vem comigo, vem comigo, guarda-costas! Vem comigo, guarda-costas! Acabem com ele de uma vez por todas! Por favor, vamos mudar os teus inimigos! Não, essas magias envenenam a floresta! Envenenam o Karnan! Eu viagem ou nunca morto! Ataquem o nunca morto! Chupa aço, tá bom! Chupa aço, tá bom! Chupa aço, tá bom! Encontramos a grande árbitro! Todos com as tochas! Vida com a areia! Fétidos da o ar, devorado pela chama! Devemos voltar a carne, agora! Tô voltando, pô! Fogo vai silenciar ela! Ele está pra cá! A floresta de cada é a morte! Lutamos pela vida! Lutamos pela vida! Esse aqui é o anti-Greenpeace, né mano? É uma武ismo que tem de ser! Há! Agora o meu guarda-costa está aqui também. O espírito de Karnan causará morte a todos. Venham! É o espírito de Karnan. Eu que estou fazendo tudo sozinho aqui, minha filha. Venha para o fim. A chama devorará os seus sócios e os meus. Venha para o que não morres. Cá estou. Tudo arde. É sufocante. Foi isso que ela disse. A floresta está livre. Eles não voltarão. Amaldiçoado é Sorgue com furioso apetite. Um pacto não cumprido. Ele erguerá Targorov. Targorov se foi. Você o garantiu. Cole o ouvido na terra e escute. Irmãos da corrupção estão em vigília. Chama se erguerão do gelo. Se Sorgue é capaz de reanimar o Balrog, ele será seu prisioneiro. Seu poder será dele. Balrog é zumbi. Você não vem conosco, não é? O longo inverno chama meu nome. Mas como? Como você... Florestas de Karnam devem descansar aqui. Karnam deve ficar ou tudo morrerá. O ciclo não pode ser quebrado. quebrado. Vão agora. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL